O que aconteceu, Paixão? O dinossauro está preso, mamãe. O dinossauro está preso? E agora? O que a gente faz? Salvar ele. Você derrubou ele lá dentro, Ana. Ai, Ana, e agora? Eu derrubei ele lá dentro. Você tem a luz para ver o dino? Vamos salvar o dino, tá bom?